No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é o Art Gameplay, nosso querido e humilde canal que hoje está com 200 inscritos, graças a vocês e graças a Deus, obrigado gente. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre como vai ser o nosso canal a partir de hoje e vai ser muito top. Então, vamos para o vídeo. Então fala aí gente, mais um vídeo. Eu sou o Thiago e você está no canal Art Gameplay, sério, é muito legal poder estar gravando aqui para vocês no dia de hoje, porque esse vídeo é o vídeo mais importante do canal, posso dizer assim, porque eu vou explicar um pouco como será o canal a partir de agora. O canal começou em 2014 com um vídeo muito louco, que chama o lançamento do canal Art Gameplay, eu nem lembro que idade eu tinha nessa época, e esse vídeo foi realmente muito louco. Mas depois desse vídeo eu fiquei parado dois anos, eu não gravei nada em dois anos, eu passei umas coisas doidas aí, e acabei deixando o canal de lado, gravei em 2016, um pouco em 2017, 2018, 2019, mas nada assim tão sério, até que chegou o ano de 2020, o ano aí que o canal voltou à ativa e foi um ano muito bom para o canal, o ano que nós batemos 100 inscritos, sim, 100 inscritos. Em 2020, o canal tinha três participantes, eu, o meu irmão Matheus e o meu amigo muito próximo que eu considero um irmão, que era o Eric, e eles estavam gravando no canal, e eu estava apenas produzindo, assim, eu estava só mostrando os vídeos, colocando títulos, descrição, fazendo tango, essas coisas, até que eu voltei a gravar um vídeo que foi, não tão notável no canal, mas a volta do produtor Gartick e eu. Sério, esse vídeo foi muito importante, eu estava numa fase difícil, porque eu estava com muito medo de gravar, sério, eu estava com medo de gravar, e os meus irmãos estavam me ajudando, mas aí depois de um tempo, meus irmãos simplesmente me abandonaram, e eu fiquei gravando sozinho, e hoje estamos aqui, nesse ano de 2021, o ano mais solitário da minha vida aqui do canal, e isso vai ter sido. Então vamos lá, o canal antes estava com uns vídeos muito loucos, o canal focava em gameplays, assim, nada a ver, sem sentido, sem rumo, eu gravei algumas séries com alguns amigos que eu conheci nessa trajetória, entre elas, Os Aventureiros, que teve um filme aí que eu não gravei, mas eu estei, e postei aí no canal no dia 21, o dia do meu aniversário, que poucos me deram parabéns, mas deixo pra lá. E também algumas outras séries, Em Busca do Ender Dragon, também eu gravava Super Saucer Champions, que é um jogo que teve muita notoriedade aqui no canal, e o vídeo mais famoso é um vídeo de Super Saucer Champions, e eu agradeço muito por esse vídeo, pois esse vídeo aí ajudou muito o canal. E o canal chegou em uma nova fase, agora nós vamos começar a agir com o canal de uma forma diferente. A primeira coisa que eu vou fazer, eu já estou fazendo isso na verdade, é montar uma equipe, gente, sério, eu preciso muito montar uma equipe para o canal, porque a frequência do canal caiu muito, o canal tinha alguns participantes, como eu falei, aí agora há pouco, mas eles saíram e não gravaram mais para o canal, e eu estou um pouco sozinho, e eu só estou conseguindo gravar um vídeo por semana, eu estou trabalhando demais, mas como a nova equipe vai ser muito legal, e o canal vai crescer muito, gente, muito mesmo. E se você quer fazer parte dessa equipe, comenta aí embaixo, ou mande alguma mensagem nas nossas redes sociais, que vai ser muito importante ter você na nossa equipe. E também temos um novo quadro, gente, o quadro Random Player, que é um quadro que eu não falei muito bem, vai ser um quadro aí de jogadores aleatórios, eu vou postar gameplays de outros jogadores, ou eu vou postar gameplays que eles gravaram exclusivo para o canal, ou gameplays de canais que pararam, e etc, né? Gameplays aleatórios de outros jogadores, para ajudá-los na divulgação, e também para adicionar vídeos aí no canal, porque isso vai ser muito importante, então os dois vão se ajudar nesse quadro que vai ser o Random Player. E no vídeo de hoje, foi um vídeo simples, zão assim, no formato podcast, e vamos gravando essa semana aí, e eu vou atualizando vocês de tudo, então, se aparecerem novas pessoas no canal, gameplays de outras pessoas que não sejam eu, espero que vocês não estranhem, porque o canal está numa nova fase agora, e nós precisamos de novas pessoas, e o canal vai virar aí um grande lugar para os gamers terem oportunidade, e o canal, a partir de hoje, vai ser muito interativo, e se você está assistindo esse vídeo, e quer participar do canal, é muito importante você comentar aí, ou você mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, como eu falei repetidamente, essa é a segunda vez que eu estou falando isso. Então, gente, muito obrigado se vocês assistiram esse vídeo até aqui, eu queria postar esse vídeo na sexta-feira do dia 26, é, hoje é dia 26, e eu não vou conseguir porque deu um problema na minha internet, mas eu vou postar o mais rápido possível, e vou me esforçar aí para fazer o vídeo com a melhor qualidade que eu conseguir. Então, tamo junto, gente, obrigado se você assistiu até aqui, valeu, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.